Oh, faz tremer, ou um hóra-cicorreu Geraldo Zonruão é assim, um filézinho na moral 7735 é sincronibox, internacional Geraldo Zonruão é assim, um filézinho na moral 7735 é sincronibox, internacional Geraldo Dom Juan é assim, o filézinho na moral 7735 é sincrono e o voto internacional Geraldo Dom Juan é assim, o filézinho na moral 7735 é sincrono e o voto internacional 7735 é sincrono e o voto internacional